Bom dia, né, meu povo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dia de montar nossa árvore de Natal, coisa boa, na verdade, era pra ter montado, né? A gente acabou enrolando, era pra ter montado no final de semana, mas já demorou a descer a árvore da laje, né, que ela tava guardada lá na laje. Aí ontem que ele foi descer, e aí ontem a Amanda até viria, tá me ajudando a montar a árvore de Natal e tal, mas eu vi que ela tinha alguns compromissos, sabe? Eu falei assim, a Amanda não precisa se preocupar, eu deixo pra me montar amanhã, porque amanhã eu tô tranquila, a casa tá toda limpinha, tá toda organizada, então, assim, eu tô de boa. Aí eu monto tranquilamente, eu até prefiro. Aí eu vou estar montando agora, a Maria tá pra escola, mas aí eu vou montando depois, se não der tempo também, a gente termina mais tarde, né? O importante é que hoje essa árvore sai, né, meu povo? Eu falo que eu fico com uma preguicinha de montar a árvore de Natal, mas depois que monta, gente, traz uma energia tão boa pra dentro de casa, né? É algo assim, mágico. Eu falo que essa época de Natal é uma época muito gostosa, muito linda, eu falo que, às vezes, traz uma tristeza interior ao mesmo tempo, mas, assim, é mais alegria mesmo, né? Eu falo que é uma época mágica, né, de luz. Tem que ser comemorada mesmo, a gente não pode ficar pensando nessa tristeza interior que incomoda a gente e pensar que é uma época linda, mágica, né? E, principalmente, né, que é a época que a gente tá se preparando, né, pra comemorar o nascimento de Jesus. Mas é isso, né, meu povo? Então, bora lá, vou descer agora os enfeites que tá em cima do meu Goda-Rouva também, né, ver o que a gente tem, o que não tem. E eu comprei, eu mostrei pra vocês, eu comprei alguns enfeitinhos, pouca coisa mesmo, só pra complementar, né? Eu nunca vou esquecer de uma inscrita aqui no canal, comentar o ano passado assim, Aninha, pelo menos um enfeitinho por ano você compra pra tá colocando na árvore, que traz prosperidade pra casa e tal. e diz ela que seguia, segue essa tradição desde a avó, que a avó ensinou. E eu falo assim, que tão bom, né, a gente seguir essas tradições e acaba que vai passando pra gente, a gente vai passando pra frente e elas nunca morrem, né? Então, com certeza, renovar os enfeites, eu não renovei, né, a decoração de Natal hoje não fica barata, a gente sabe disso, e eu também não vejo necessidade. Mas é isso, chega de lero-lero! A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, eu estou aqui delizando a minha árvore aqui, ó, já consegui montar ela quase toda. Então, tá lá, mas o bom é que cada galinha parte de cores, então fica mais fácil da gente montar, tá? aí vem, se eu sou marco, certo? A gente não tem marcação, não. Mas é mais tranquilo. E depois é decorar, né, montar não é o problema, né? O problema é decorar. Dá um pra voar e lá está a luz. Vamos lá, né? Abre essa árvore hoje, porque senão vai virar direitão assim. A CIDADE NO BRASIL 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 A árvore montada, agora temos, né? Preciso de alguns ajustes aqui nos galhos, mas tá montada. Essa árvore, ela é bem alta, gente. Não sei se por vídeo dá pra vocês terem noção, mas ela é, eu acho que ela é 2 metros, 2 metros, 2 metros e 10... Ah, não sei. Sei que ela é mais de 2 metros. Isso, ó. Agora eu já vou lá pegar os enfeites pra gente começar a decorar ela. E eu acho que eu vou colocar ela ali naquele cantinho, tirar a mesinha dali, porque ali já tem tomada, pisca, né? Pisca, pisca. E... E eu acho que conforme a gente chega na sala, entra de cara com ela, fica melhor, né? Fica mais bonito, mais apresentável. Eu cheguei a pensar em colocar ela aqui assim, ó, mas uma que não tem tomada nessa parede e outra que eu acho que fica melhor ali mesmo, naquele cantinho. E já tirei lá as caixas, ó, com os enfeites. Ai, que coisa mais linda, olha. Que belezura. Tem enfeite demais. Eu queria tanto uns laços, devia ter mandado fazer uns laços, mas nem pensei. E aqui ainda tem mais coisa, mais belezura. Na outra caixa tem pouca coisa. Acho que só tem duas bolas. Tem quase nada, né? As belezuras estão aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Olha que imagem mais linda, gente. Lindo, né? E aqui, ó, tá os que eu comprei, né? Semana passada, ó. Ih, que gracinha. Olha que coisa mais linda. Ai, tão bonitinho, olha. Olha isso, meu povo. Essa plaquinha, que graça. E mãos à obra. Vamos começar a decorar. Gente, eu não tô vendo aqui... Ah, tá aqui, ó. É os pisca-pisca. E eu não sei se eu coloco esse pisca-pisca primeiro, se eu coloco depois. Gente, já fiz o teste com os pisca-pisca. Tá tudo ok. Tudo funcionando direitinho. E eu tô aqui pensando... Eu sempre... Antes eu colocava sempre os enfeites e depois o pisca-pisca por cima. Mas aí, depois de um tempo pra cá, eu sempre colocava o pisca-pisca primeiro pra depois enfeitar. Mas esse ano, eu vou voltar a colocar o pisca-pisca depois dos enfeites. Porque eu acho que se eu colocar o pisca-pisca depois dos enfeites, fica bem próximo às bolas. Eu acho que vai dar uma luz nos enfeites a mais. Entendeu? do que deixar ele mais escudindinho das bolas. Eu acho que vai dar uma luz E aí, gente, já vai ter uma luz e vai ter que ser linda mais escutando. Tchau, gente. E aí, gente, já vai ter um pouquinho Amém. O marido chegou e deixei a missão pisca-pisca pra ele. Tem que ajudar em alguma coisa, né, meu bem? É, porque você dá um trabalho danado, uma das árvores. Assim, não ficou com muito capricho, não, mas tá ótimo, né? Esse negócio de decoração não é muito meio forte, não. Assim, até é, né? Negócio só que gasta. Então vai do jeito que tá mesmo. Já passou um? Já, mas não vou pôr lá atrás, não, né? Uhum. Eu vou passar lá frente mesmo. Entendi. Tem que pegar lá em cima, você passou lá em cima? Vou passar ainda. Ó, mas você já passou um, não vai ficar sem praticamente. Na minha opinião, você tinha que ter começado por cima, pra ficar bem iluminado em cima. Não, não vai ficar bem iluminado em cima. Peraí, não vai ficar bem iluminado. Não vai ficar bem iluminado em cima. Ai, Jesus Que a gente se diverte Vamos lá Ai, que linda O ruim de passar o pisca por último é isso Fica parecendo os fios, né? E aí, começamos a comemorar o Natal Desde já, então Desde já Já estamos em clima natalino Mas ficou lindo, ó Você come um pra mim ou eu usei esse? Eu usei esse Joel tá querendo rodar no Uber Que esse gorrinho, o que vocês acham, meu povo? Comprou outro e aceita meio apertado Não Deixa quieto Deixa sem Eu preciso comprar uma guirlanda pra pôr na porta E a dog pub Still, sometimes I wonder If you're near or off yonder Though I couldn't tell you why But wherever you are Near or off or Outside my door or in the neighborhood bars I still wish you Baby, it was Christmas I hope it will be All that you dream I have nothing but love for you You can trust that you'll be true Yeah, I wish you Yeah, I wish you The baby, it's Christmas All far Tranquil Senhor, senhora Ó nowan Ven cá Você é É nós alguns anos É o finitário, at sul Opa! Olha isso! Ó! Olha que lindo! Ó! Quando eu sinto The myriad A CIDADE NO BRASIL